Fala galera, tá começando mais um vídeo e dessa vez eu vou trazendo aqui um adelanto da nova canção de Karol Seviga Ela mostrou que veio com tudo, mano O nome da canção é Coro de Amor Será que vai ter indireta para o Gelo? Vai ter nada, né? E ela vai cantar com Emílio Osório, galera Essa canção, mano, vai ser genial E Emílio, em um programa de TV, ele cantou um pedacinho dessa nova canção que ele e Karol Seviga estão fazendo, estão produzindo Vai ser genial, veja aí Oficialmente com a senhorita Karol Sevilla vai ser uma cumbia Que louco! É uma loucura, é uma loucura A rola se chama Coro de Amor E vai mais ou menos assim, se pode me ajudar com os passitos, diz Vocês prestaram atenção que Karol Seviga, né? Ela faz as colaborações, assim, as parcerias, né? Com outros artistas, né? Mais elaborada, né? Tudo mais, né? Tudo organizadozinho Né? O Rogério não faz parceria com ninguém, né? Ele quer fazer agora é parceria com quem? Candelária Vai dar certo um negócio desse Tem juiz um menino desse, né? Tem que fazer com artistas que todo mundo gosta, né? Não com artistas que poucas pessoas gostam, né? A maioria não gosta Então, não vai dar certo, né? Vou dizer logo Karol muito inteligente, né? Só faz com pessoas de... Que todo mundo se agrada, né? De ver, né? Inteligente essa menina E também essa canção de Karol Sevilla, né? Vai ser um pouquinho, né? Naquele jeito, né? Bem... Vai mexer bastante as cadeiras, né? Vocês estão me entendendo, né? O que eu quero dizer, né? Reboladozinho e tal, né? Aí que vai dar mesmo, né? Aquele sucesso top, né? Tem que ser assim É canção de amor, porém, né? Mexendo as cadeiras, balançando bastante Galera, este foi o vídeo Espero que você tenha gostado E vamos esperar aí, né? O resultado dessa parceria aí de Karol Sevilla e Emílio É isso, é nóis, tamo juntos Fechou?